Música Alguém as coisas na vida, por exemplo, há algo que não tem cheiro Peso nem sabor não se adquire com dinheiro Quem não tem valor, o estado sente medo Mas prazer em tão vigor, não me passo de reto Se torto eu já estou, os pensamentos vão aberto O chão já está perto de mais, seu tempo está acabando O que é melhor fará? Caminhando pela rua conhecidos encontrei Veio a rua a todo mundo e a você me apresentei Se foi a casa ou se foi sorte, não procuro explicação Basta olhar em meus olhos e dizer se estou feliz Você está triste ou está feliz Fica bem a solução E se quiser, leve as minhas mãos E está gritando com equilíbrio Equilíbrio E está gritando com 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 equilíbrio